Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Visão Vermelha. Eu sou Bruno Francisco e estou aqui com vocês para vos explicar como é que vai funcionar então a nova Liga dos Campeões a partir de 24 ou 25, onde o Benfica também já tem lugar reservado. Esta Liga dos Campeões vai passar a ter 36 equipas em vez de 32 habituais. As grandes competições como o Campeonato do Mundo, como a Libertadores, como a Liga dos Campeões, tinha sempre 32 equipas. E esta Liga dos Campeões nova vai passar a ter 36, ou seja, são 4 equipas a mais. Estas 4 equipas a mais, a UEFA vai atribuir estas 4 vagas pelo mérito esportivo, digamos assim. Então, para já, a 5ª Liga do ranking vai passar a ter uma vaga a mais. Uma dessas 4 vai para a 5ª Liga do ranking. Neste momento é a França, vai passar a ter uma equipa a mais. Depois, também é preciso frisar que, em vez, quem faz aquele caminho da Liga dos Campeões, que é as eliminatórias e os playoffs antes da Liga dos Campeões começar, em vez de apurar 4 equipas, vai passar a apurar 5. Ou seja, mais uma equipa de bónus na Liga dos Campeões. E depois, as 2 vagas que sobram, vêm através do melhor desempenho europeu. Ou seja, os países que tiverem o melhor desempenho europeu. E não é a ver com a história, é a ver com a época passada. Quem tiver feito mais pontos, possui o coeficiente. Esses países recebem também equipas extras. Então, fica assim as 36 equipas, os 36 clubes na Liga dos Campeões. Depois, aqui, é onde é realmente diferente. Ou seja, de 32 para 36 e deixa de haver grupos espalhados com 4 equipas e passa a haver apenas uma Liga com 36 equipas. Parece muito e é. Mas estejam descansados porque não vão jogar umas contra as outras. Elas não vão fazer 35 jogos. Não vai acontecer porque, senão, não dava. Isto era um campeonato inteiro. Então, basta pensar que a UEFA também pensou nisso e cada equipa vai fazer 8 jogos. E como é que isto vai fazer? Até por cá os potes. Então, por exemplo, vamos pegar no exemplo do Benfica, que é o que trata este canal. E o Benfica vai jogar com 2 equipas do Pote 1, 2 equipas do Pote 2, 2 equipas do Pote 3 e 2 equipas do Pote 4. O Benfica não poderá encontrar o Sporting nesta primeira fase porque Portugal não tem 4 ou mais equipas na Liga dos Campeões. Então, estes países que não têm 4 ou mais equipas não encontram equipas do mesmo país. Já quem tem 4 ou mais, pode acontecer porque era realmente difícil de fugir a isso. Depois, dizer que cada equipa vai fazer 4 jogos fora, 4 jogos em casa. Aqui a ideia é um bocadinho nivelar, ou seja, o Benfica vai apanhar 2 equipas do Pote 1, 2 tubarões, 2 equipas do Pote 2, 2 jogos difíceis, 2 equipas do Pote 3, 2 jogos, se calhar, médios e acessíveis, e 2 equipas do Pote 4, equipas que não têm tanta tradição a estar na Liga dos Campeões. Isto vai fazer com que, no fim, quando todas as equipas tiverem feito os seus 8 jogos, o que acontece é que vamos ter uma classificação idêntica à Liga de um país. Sendo que, depois, do 1º ao 8º, passam diretamente para os 8º da Liga dos Campeões, e isso já ninguém lhes tira. Depois, do 9º ao 24º, o EFA que vai fazer é pegar aqui um bocadinho nestes clubes, e vai fazer aqui um mini-sorteio para fazer uns playoffs entre eles, para depois apurar, então, os outros 8 a estarem nos 8º, para fazer frente aos outros 8 que já lá estavam. E quem ficar do 25º para baixo vai para casa e acabou-se a Liga dos Campeões. Dizer também que, dos 8º de final para a frente, vai ser jogado a duas mãos, tal e qual como já é, ou já era, no passado, e vão até à final, que é feita a um jogo só. Isto aqui mantém-se tudo igual, ou seja, a fase de eliminar mantém-se tudo igual. O que muda, realmente, é aqui a fase de grupos que deixa de existir, para existir, então, uma Liga. Dizer que esta Liga dos Campeões Nova surge também para evitar que a tal Superliga apareça, a tal Superliga que prometia mais dinheiro, que prometia mais jogos entre os grandes, e mais receitas também para os clubes, o que acontecia é que essa Liga era um bocado desvirtuada, porque estava feita sempre para os mesmos. Então, a UEFA antecipou-se, e antes que essa Liga apareça, criou aqui um sistema de premiar o mérito esportivo, através dos coeficientes, dizer também que o Pote 1 não é feito já pelos campeões das principais ligas, agora, quem tem lugar garantido no Pote 1 é apenas o campeão da Liga dos Campeões da época passada, daí para baixo, os potes são feitos por ordem do coeficiente da Europa, ou seja, não quer dizer que logo a seguir no Pote 1 sejam campeões, têm é que ter o coeficiente mais alto. Então, a UEFA criou aqui um sistema em que permeia os desempenhos europeus, permeia os países com melhor desempenho europeu, e depois promove também mais jogos entre os grandes, cada equipa vai poder jogar contra os grandes, vai poder tê-los em sua casa, vai ser ótimo para os adeptos que vão poder ver as suas estrelas mais perto, os clubes vão receber mais dinheiro em receitas, vão receber mais dinheiro em merchandising, em patrocínios, claro que também vai aumentar aqui a questão dos prémios de jogo, os prémios vão subir ligeiramente, e a questão é que vamos ter mais oportunidades para os ganhar, porque em vez de 6 jogos vamos passar a ter 8 jogos, e claro que no fundo, depois a UEFA também vai ganhar com isto tudo, como é óbvio. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, vai ser um novo formato, parece-me interessante, vamos ver como é que corre, e esperemos que o BFiga não fique de 25º para baixo, e que fique bem acima disso, que é bom sinal e que avança na competição. Até breve.